Via! É uma parede melhor Ei, não é inaugurada? É inaugurada É inaugurada É, tem copilha fora de baguete Não, não é? Já saiu aqui Viver a chama de cintura Viver a churrus A direita Viver a churrus Viver a churrus Viver a churrus Viver a churrus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL